Música Quando você entra no estádio vazio, no Morumbi vazio hoje, pra mim à noite ainda, você consegue escutar a voz do torcedor cantando numa noite de Libertadores. Então, assim, se você ficar em silêncio no Morumbi, mesmo aos 40 e tantos anos, você ainda vai lembrar dos grandes jogos que você fez, porque o barulho do torcedor está sempre presente, mesmo com as arquibancadas vazias, pra gente que viveu, pra mim e pra tantos outros que viveram essa história de uma parceria tão grande, porque eu aprendi não a jogar pelo São Paulo, eu aprendi a torcer pelo São Paulo. Então, esse barulho, a cada vez que eu entro no estádio, mesmo não podendo mais jogar, ele se faz presente comigo. Música Música Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, Música Música Como começou o São Paulo Futebol Clube? Então, a primeira coisa que eu falo é, não existia o São Paulo da floresta. São Paulo é um só desde 1930, mesmas cores, mesma camisa, mesmo símbolo. São Paulo Futebol Clube nasceu da dissidência de jogadores e sócios do clube atlético paulistano, que havia abandonado o futebol, se uniram com o clube, a Associação Atlética das Palmeiras. O paulistano foi o primeiro grande clube brasileiro, que refeita aquela viagem para a Europa, para a França principalmente, em 1925, foi quando o mundo descobriu o Brasil, futebolisticamente falando. Música Quando o clube atlético paulistano, que tinha um timaço de futebol, parou com as atividades, que era contra o profissionalismo, contra uma série de coisas, muitos dos jogadores foram jogar no São Paulo. Fundou-se um São Paulo, que era uma mistura de estudantes, de gente da sociedade. O paulistano tinha uma poderosa torcida e ele tinha, vamos dizer, a elite de São Paulo, eles ainda tinham muito poder e tinham dinheiro e o São Paulo nasce com isso. O São Paulo não foi um clube novo, não foi um clube que pediu registro do nada. Na verdade, para a federação da época, o São Paulo era a continuação da Associação Atlética das Palmeiras. Só que o peso da união, daqueles sócios do paulistano, que tinha toda uma história, de 11 vezes campeão paulista, com a Associação Atlética das Palmeiras, que tinha a Chácara da Floresta, foi tão significante e marcante que, para sempre, será essa a data, 25 de janeiro de 1930. A sorte de São Paulo também é que o nome ajudou o São Paulo. São Paulo da Garouça, São Paulo Futebol Clube, São Paulo. O símbolo foi criado por um alemão, Walter Ostrich. Não sei se ele era uma espécie de designer da época ou o termo exato, mas ele desenhou o escudo do São Paulo e a camisa nasceu o branco comum aos dois clubes, o vermelho do paulistano e o preto da Associação Atlética das Palmeiras. Tudo já é diferente no São Paulo e eu pude perceber isso por conta do hino, da camisa. O símbolo não fica aqui, fica aqui na camisa 1, as listras. O símbolo também não é redondo, é só um coração de cinco pontas. E esse time nasceu grande, nasceu grande favorito. Ganha o título de 31, tem um limaço e tal, o Frederich, o Luizinho, o Arken. Mas aí se atira naquela aventura do trocadeiro, que era um prédio muito caro, não sei da cidade, e começam a fazer alguns desmandos, há uma racha dentro do clube, o clube perde a capacidade de sobrevivência e fecha. Mas infelizmente esse São Paulo acabou. E um grupo de pobretões, mas de idealistas, chefiados por Mons. Dr. Francisco Bastos, figura de destaque no clero, Tenente Porfírio da Paz, Dr. Frederico Antônio Germano Mense, Jaime Rosso, Gumercinho do Nascimento de Luca, Francisco Pereira Carneiro, todos homens pobres, mas idealistas, e queriam ressurgir o São Paulo de Guadalupe. O São Paulo que ressurgiu em 16 de dezembro de 1935, o que ele era? Ele era somente os seus sócios, os são paulinos mais aficionados, que não queriam deixar o São Paulo morrer. Porque o São Paulo não tinha mais nada, eram os sócios e os símbolos. Era a fé que movia a sua torcida a comparecer, a torcer, a incentivar. Então criou-se esse slogan, que ele era o clube da fé. O São Paulo ficou conhecido como clube da fé por causa de um artigo do Tomás Mazzoni, em 1937. Vendo toda a dificuldade que o São Paulo passava e todos os esforços que toda a torcida e sócios faziam para manter o clube ativo, e foi nesse artigo que ele batizou o clube de clube da fé, porque só a fé movia as pessoas daquele jeito. A fé que tudo um dia ia dar certo. Então o São Paulo, em 1938, passou a jogar ali na Rua da Moca. Durante pouco tempo, porque em 1940 foi inaugurado o estádio do Paquembu, e aí a Rua da Moca ficou pequena para qualquer jogo. Oh, tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. No dia da inauguração, estava lá o Getúlio. No instante em que o São Paulo entrou na pista do Paquembu, a plateia começou a bater palma desesperadamente. O doutor Getúlio Vargas perguntou ao doutor Adhemar de Barros, qual o nome desse clube? O doutor Adhemar de São Paulo Futebol Clube. É o mais querido da cidade. A turma que disse, é São Paulo, viva o São Paulo. Era um viva São Paulo, que era uma resposta à ditadura. Daí, o clube mais querido da cidade. E nessa época, o São Paulo sempre quis fortalecer uma identidade de o verdadeiro clube brasileiro, o verdadeiro clube paulista. Porque os outros eram de colônias inglesas, espanholas, italianas. O verdadeiro clube paulista, paulistano brasileiro, naquela época, era o São Paulo. E isso só veio a mudar depois com a nacionalização do São Paulo, quando chegou o Leônidas. O Leônidas tinha parado de jogar no Flamengo. E aí nasceu a ideia, no São Paulo, de promover algo impensável na época. Porque custaria muito caro. Estava com problema de joelho, ninguém acreditava muito que ele tinha futuro. Já estava meio veterano, ele já tinha lá chegando aos 30 anos. O Leônidas estava longe de ser um bonde e tinha sido um grande jogador. Formado naquelas várzeas cariocas, formado ali, São Cristóvão. No dia que ele chegou na Estação Roosevelt, tinha milhares de pessoas lá. E ele ficou entusiasmado. O Leônidas foi carregado nos braços do povo até a sede do São Paulo, na Avenida Ipiranga. Foi um acontecimento inusitado. E muito mais inusitado, a estreia dele. No 24 de maio de 1942, ele estreou pelo São Paulo, no Paquembu, no jogo que até hoje é o recorde público do Paquembu contra o Corinthians. Foi 3 a 3 o jogo. O que ele conhecia de futebol era uma coisa fantástica. Porque ele era um homem bastante completo. Ele batia bem, de pé esquerdo e de pé direito. Cabeceava bem. Então ele tinha todas as qualidades para ser um atacante completo e ele era. No terceiro jogo dele, contra o Palestra, era um clássico. Ele fez o primeiro gol de bicicleta. E o geral do Zé de Ameita foi a loucura no rádio. O bonde, o bonde de 200 contos, marcou o de bicicleta. Acabou com a história. De bicicleta, o bonde de 200 contos fez um gol de bicicleta. Ele foi um gênio do futebol. Todo mundo conhece. O nome de Amantinenga veio da França em 38, né? Eu posso me considerar, talvez, o homem que difundiu o que fazia com mais constância esses lances. E talvez tivesse sido mais feliz. Mas não tem a veleidade de ser o criador, o autor do lance de bicicleta, não. O que foi denominado depois de bicicleta. Antes se usava, dizia que era Belfort, outra era Pucheta. Havia várias denominações desse próprio lance. Mas acabou os críticos brasileiros achando que os movimentos se assimilaram muito com a bicicleta ao inverso. Que é com os pés para baixo, mas que nós fazíamos com os pés para cima. E aí começou aquele timaço, né? Gijo, Piolini, Reganeschi, Leizinho, Sassi, Leônidas, Gêmeo e Pardal, Teixeirinha. E essa equipe acabou sendo conhecida como o Rolo Compressor. Esse time começou a dar ao São Paulo uma superforça. E então os adversários do São Paulo diziam que ele seria campeão quando a moeda caísse de pé. Se der cara é o Corinthians, se der coroa é o Palmeiras. E o representante do São Paulo, inconformado. E o São Paulo, para ser campeão, tem não sei o que. Aí ele teria respondido, só se a moeda caísse em pé. Ela caiu em pé, deu São Paulo. O próprio Leônidas se encarregou de, no momento em que o São Paulo conquistou o título, ele pegou uma moeda e conseguiu colocá-la em pé. E esse foi um acontecimento que, obviamente, nunca foi esquecido. De 43, o forte do São Paulo era nem ofensivo. Tinha Leônidas, tinha Sastre, tinha Remo, tinha Pardal. A partir de 46, 47, fortaleceu o meio de campo Rui, Bauer e Noronha. Eram três jogadores de uma técnica esmerada, muita elegância no toque de bola, no passe. Então o São Paulo era um time que privilegiava a classe. Não era um time de correria. Jogava tecnicamente muito bom. E essa fase é a fase áurea do São Paulo. Um timaço, novamente. E talvez tenha sido o maior time da história do São Paulo. O São Paulo não tinha estádio. O São Paulo tinha o Carindé. E o Carindé era um tanto vergonhoso. Muita gente fala que o São Paulo, na guerra, tomou conta daquele clube que pertencia aos alemães. Não foi bem assim. A área toda pertencia ao senhor Ovanucci, que vendeu para o São Paulo o futebol. E era um campinho que cabia 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, o máximo. Porque era mais um campo de treinamento. Eram dois grandes times em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, dois estádios em São Paulo, né? O Parque Antártica, a Fazendinha. O São Paulo era o novo, né? Um belo dia, eu me dirigi ao presidente do São Paulo Futebol Clube e digo, escuta aqui, por que nós não construímos um estádio? Ele falou por quê? Porque nós não temos dinheiro. E era verdade. Porém, eu disse a ele, mas o dinheiro tem que vir do sócio, do torcedor, porque se nós admitirmos a ideia da possibilidade de construir um estádio, você não tem a dúvida que tem milhares de São Paulinos que vão aderir. Muita gente pensa que a venda do Canindé foi o começo do Morumbi. A venda do Canindé serviu para pagar as dívidas do São Paulo Futebol Clube. E o Morumbi foi lançado praticamente sem dinheiro, com a venda de ideias. E nos anos 50, começa com Cícero Poupa e Toledo e tal, e a turma lá, a desenvolver o projeto do Morumbi. 15 de agosto de 1952, chamou para benzer o local Monsenhor Francisco Bass. Foi lançada a perda fundamental do estádio, ainda sem projeto. E é claro que para fazê-lo, havia que sacrificar alguma coisa. E o que se sacrificou foi o time de futebol. Além de futebol, o São Paulo começou a manter equipes de atletismo. O Demar Ferda Silva foi campeão de boxe com o Eder Jofre, família. Então ele foi ganhando dimensões de um clube poliesportivo. Eu comecei pelo São Paulo Futebol Clube e terminei como São Paulino, no boxe. Ele começou treinando desde pequeno a academia do próprio pai, o argentino Kidd Jofre. E a academia sempre foi ligada ao São Paulo. Então, enquanto ele era atleta amador, ele era um atleta filiado pelo São Paulo Futebol Clube. Depois que se profissionalizou, perde esse vínculo, só que ele sempre manteve isso no coração. Aí, nas Olimpíadas, não podia disputar pelo time. Era pelo país. Então, eu disputei pelo Brasil, mas São Paulino. E aí que é um ponto que muito torcedor confunde. Muitos pensavam que as estrelas douradas eram por causa do Mundial, do futebol. Mas não era, era por causa dos recordes mundiais do Ademar Ferreira da Silva. Durante muitos anos, eu enverguei, eu participei com a camisa do São Paulo Futebol Clube. A ponto de a diretoria reunida modificar estatutos e que fosse colocada na bandeira do São Paulo, logo após 1952, uma estrelinha de ouro. No México, ao recobrar para o Brasil o recorde mundial, o São Paulo colocou a segunda estrelinha. São as duas estrelas que tem na bandeira do São Paulo. Porque recorde mundial de atletismo e Olimpíada e Pan-Americana não era fácil. E o Ademar foi fantástico, fantástico. Eu sou São Paulino e sempre dei o meu sangue para o São Paulo Futebol Clube. A primeira grande imagem que sempre me vem à mente do São Paulo é 1957, com dois nomes. Bela Gutmann como técnico, Zizinho como jogador. Porque tem técnico que mandava fazer, faz isso, faz aquilo, mas não ensinava como é que era. E o Belagão tinha não. Ele não imaginava mais ou menos o que ele queria e fazia a gente jogar a forma mais fácil possível. Era de um lado para o outro, do outro para cá. Era um negócio de zigue-zague dentro do campo. Para ver o Zizinho, você tem que calcular um cara que ninguém tira a bola dele, que passa perfeitamente, que cobra faltas maravilhosamente bem e com raça. Na minha opinião e de um tal de Pelé, foi o jogador mais completo que eu vi jogar. E o Zizinho veio e deu o campeonato de 57 para o São Paulo. Era uma equipe forte, tecnicamente muito boa. E foi campeão com muita facilidade. Não tinha dificuldade de jogar. Portanto, o São Paulo tinha uma grande equipe. A história do cajoteiro no São Paulo é fantástica. Porque um belo dia aparece um ex-técnico de futebol com uma gristela lá, que ninguém tinha ouvido falar nele. E ele dizia para o Fiola, põe ele para treinar que vocês vão ver o talento que vocês estão contratando. E o Zizinho dizia assim, o grande, jogando pelas beiradas, o grande foi canhoteiro. E a Garrincha era um louco. O Zizinho me disse isso. Foi a maior posiciona que eu vi jogar no mundo. Foi o canhoteiro. A bola podia vir vesga do jeito que fosse. Ele punha a ponta do pé esquerdo e trazia a bichinha. Driblava, ele dribava para fora, para dentro, no meio das pernas. Fazia o diabo. O diabo, não dá para acreditar. E cruzava sempre na cabeça dos caras. Eu vi o canhoteiro perguntar para o... Perguntar sempre para o... Seu João era o cozinheiro. Falei, seu João, eu vou esquecer da minha vitamina. E ele, pô, eu comigo pensava, pô, mas esse cara joga tanto, que vitamina que ele toma? Acho que eu também vou, né? Vai marcar nessa. Na cozinha do Pacaembu tinha duas entradas, né? Ele vinha por aqui, eu falei, bom, eu vou dar um jeito de ir por lá e ver que vitamina é essa. Era um copo de caipira desse tamanho. Esse copão, grandão, liso. Na primeira fase, as obras não eram tão pesadas. Era nivelamento, assoreamento, era a construção das intermedia de drenagem. O concreto erguido mesmo não foi nessa fase. Começou justamente em 1956 para 57, que foi o último título do São Paulo nos anos 50. A partir daí é que os discursos rarearam, porque ou é jogador ou é concreto. Havia muita gente que nem admitia a ideia de pensar em tirar um dinheiro do estádio para fazer futebol. E o meu grande trabalho era convencer o São Paulino. Quando a coisa não ia bem, o futebol não ia bem, para nós vamos ter paciência. Temos que chegar lá, temos que construir a base para depois obter os resultados. São Paulo, nesse período, ele teve dois grandes jogadores. O Roberto Dias foi criado no São Paulo. O Roberto Dias foi o São Paulo. Ele chorava, ele vibrava, ele lutava. E era um bom jogador. Tinha uma estatura mediana para jogar na posição em que ele jogava. Mas era um grande jogador. E teve o Benê, médio volante, meia, médio volante, que era do Guarani. O que valia era a expectativa da construção do Morumbi. Aqui cada sócio ajudou. Eu era um sócio. Então, eu e meus colegas lá do Mackenzie contribuímos. O Morumbi foi feito pelos sócios, com o dinheiro dos sócios. A gente atendia o sócio ou não sócio e ia na casa deles para vender a cadeira cativa. Eu vim de várias cadeiras cativas, mas o campeão era o São José Poi mesmo. Não havia São Paulino que não tivesse o prazer de receber a visita do astro que ele idolatrava. O Morumbi é o sonho tricolor que o saudoso Cícero Pompeu de Toledo plantou e que Raul Donatel e seus companheiros fizeram germinar. O São Paulo Futebol Clube, que tinha de seu apenas 11 camisas e uma tradição de fé inquebrantável, hoje é isto. Um clube que honra o slogan de São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo. É o maior patrimônio esportivo já construído pela iniciativa particular. O monumental estádio Cícero Pompeu de Toledo já é uma realidade. Este é o São Paulo Futebol Clube de hoje, que não para de crescer. Sua fé fez brotar do solo do Morumbi um sonho que parecia impossível. Toda inauguração provoca interesse, não apenas na torcida, mas no público em geral, porque inaugurava-se o melhor e o maior estádio de São Paulo. Esse dia foi um dia de glória, inauguração do Morumbi. Antes de eu fazer o primeiro gol no Morumbi, eu tinha assustado uma bola na trave. Aí comigo, isso me lembro perfeitamente, falei, hoje não é meu dia mesmo. O que é o João Futebol Clube? O que é o João Futebol Clube? O João Futebol Clube? O João Futebol Clube? O João Futebol Clube? Aos 12 minutos, o Sporting estava atacando, o Fernando Sato, ele desarmou, entregou para o Gonçalo, e eu desloquei para o meio, e o Jonas foi para a ponta direita. E o Gonçalo lançou o Jonas. E o Jonas caprichou no cruzamento, e eu subi na frente do Gino Orlando e fiz o gol. E como foi um meio mergulho, a imprensa já saiu no... jogam na semana seguinte e falam, não, agora não é mais gol de mergulho, é gol de peixinho. Quando você fala São Paulo, você se associa ao Morumbi. Por exemplo, se o São Paulo tivesse que sair daqui hoje, ia criar uma crise de identidade brutal, porque não vai ser mais o São Paulo do Morumbi. Um estádio que, como diziam na época da construção, era para ser do tamanho do sonho do São Paulo, do tamanho do sonho do São Paulino. Eu acho que foi o melhor investimento naquela época, um sonho que parecia absurdo. Eu acho que foi a melhor coisa que o São Paulino fez. Todos já estão sempre aqui comigo, torcendo por esse clube, por esse time, por esse estádio, que nós transformamos sempre no campo dos sonhos. Você não imagina, quando eu chego perto do Morumbi, a satisfação que a gente tem. São coisas indescritíveis, sabe? É difícil você pôr para fora o que você sente. Porque quando eu cheguei aqui, o São Paulo fazia 13 anos que não era campeão. Mas eu não ligava. Aquela condição de despesas, né? Que estava construindo no estádio. Então não tinha uma equipe da cara boa mesmo. É, naquela época se investia mais no estádio, né? Aí já começaram a investir no plantel, onde se formou equipes poderosas, na década de 70. Então fui jogar com o Gerson, Pedro Rocha, Tolinho. Nossa, minhas pernas tremiam. Pedro Rocha é um jogador extraordinário, uma figura humana, incrível. Era um jogador que ao mesmo tempo era meio armador, ele era um goleador. Pedro era um jogador brilhante, era um gentleman, né? Jogando futebol. Ele dava muita força para a gente que era jovem, né? Tinha o Muricy, tinha o Serginho, tinha o Zé Carlos. Aquele time de São Paulo de 70, 71, era de 1x0, 1x0 era goleada. Todo fechadinho atrás, bola para o Gerson, Gerson para o teto, o teto, o troma para o goleiro, Tolinho vem e faz o gol. Sai, entra no teto, sobrou, bala Tolinho, atenção, caiu, primeiro gol! Tolinho! Aí o São Paulo começa a ganhar, que era uma novidade. Assim que o Murombi foi entregue, falei, agora eu preciso montar uma equipe para tentar ganhar um campeonato, para dar uma satisfação para essa torcida. E tive sorte que logo no primeiro ano ganhei um campeonato, e no segundo ano tornei a ganhar. Na minha época, tinha que ganhar. Joguei de São Paulo. Não há dinheiro, tem que ganhar. Para mim, a melhor fase da minha carreira foi a nossa época. 7-1, 7-2. Participei da Libertadores de 72, mas a grande frustração foi a de 74. Chegamos na final, foi dependente. Ganhamos aqui em São Paulo. Fomos a Buenos Aires, perdemos. E a negra, nós fomos para Santiago. Nunca o São Paulo chegou tão perto de um título da Libertadores. E entregar o caneco para os argentinos perdendo um pênalti no final do jogo foi pior ainda. Zé Caco Serrão ficou marcado na lista negra da torcida tricolor. Ninguém quis bater o pênalti, entendeu? Ele não era o batedor oficial do São Paulo, né? Eram outros, mais experientes, mas sentiram na hora que a coisa estava com muita pressão. E aí ele foi, resolveu bater e perdeu e ficou marcado por isso. E aí a gente foi campeão em 75. Não era um time máximo, mas era a união muito boa. Aí foi se descobrir o tamanho da torcida de São Paulo. Pelo menos ter ideia do tamanho da torcida de São Paulo. Aí pegou naquela fase que o Serginho, o chulapa foi suspenso, né? Até ficou fora da final. Atravessa Sérgio, São Paulo buscando. Serginho empata no último instante o São Paulo. Luiz Contaro não marcou. Luiz Contaro deu impedimento. A minha Copa realmente era 78, né? Estava numa fase espetacular no São Paulo, estava voando mesmo, né? E aí teve esse episódio. Deu dar um bico na canela do Bandeirinha. Randevaldo Rangel deu impedimento. E o Serginho, inconformado, foi e chutou. Se eu soubesse que eu ia tomar onda, eu tinha arrancado a perna dele fora. Podia fazer aquilo, né? Não podia, né? Mas, enfim, ele perdia. Ele tinha o sistema nervoso dele, né? Foi um biquinho de leve só. Fez aquele estado de alaço todo. Entendeu? Mais um motivo. Ali já também estava num bom momento. Tomei 100 dias de grancho. Por causa daquele biquinho só. Coisas pequenininhas. O Negrão, eu falei, calma, meu. Pude ser bravo demais. O Chulapa, mas era um cara, assim, era muito bom ele. Ele, ao mesmo tempo, era muito explosivo, mas ele era um cara bom, assim, em coração. Serginho, Serginho Chulapa era um doce de pessoa. Arteiro que só, né? Brigava lá no campo, mas quando vinha pra conversar, ele era super amigo, né? Não encontrei bastante dificuldade, bastante obstáculo na minha carreira, mesmo aqui dentro de São Paulo. Mas eu soube, eu suplei essa, essa, essa maior fase que eu tive, aí não tem uns tempos atrás, desde o começo do juvenil. E graças a Deus, consegui pular todos os obstáculos tranquilamente. No começo, foi visto pela torcida do São Paulo com certa distância, é um grosso. Mas não era nada, pô, Serginho jogava muito bem. Eu me lembro, por exemplo, da estreia do Serginho. Serginho é esse que está ali atrás, conhecido depois como Serginho Chulapa. E a própria paixão pelo Serginho fez com que a minha relação com São Paulo tivesse um componente de, uma inflamação de paixão, assim, onde eu passei a Euroestadios quase que sempre. Ele fez não sei quantos gols aqui, eu falei, ó, negão, pelo menos uns 40% dos gols que você fez no São Paulo, fui eu que passei pra você. Conseguir ser o maior tireiro da história do clube como São Paulo, é, dá um currículo espetacular pra mim, né? Feliz de ser o maior tireiro até hoje, que dificilmente alguém pega. Tentaram me pegar, mas não conseguiram, né? A forma do campeonato era diferente, era por grupos, classificava, então, na hora H, o time funcionava. Nós sabíamos que o Atlético ia ser muito difícil. Nós fomos pra lá com aquela dúvida, né? Jogava Reinaldo, jogava Serginho, Serginho ficou, tava suspenso, aquela confusão toda. Aí, domingo de manhã, tocou o telefone, aí era um dirigente de São Paulo, e falou, mas, sim, você tem que pegar o Chulapa, meu, e trazer ele aqui pra Belo Horizonte. Eu falei, você tá louco, como é essa hora? Onde que eu vou encontrar o Chulapa? O Chulapa deve estar numa balada ainda, acho que lá era nove horas da manhã. O Chulapa, eu não vou encontrar ele nunca, cara. O jogo era, era quatro horas, ele me achou num bar lá na Casa Verde, já com passagem comprada, tudo, falei, pô, você vai pra Belo Horizonte, pô, fazer o que lá? Não é o Minelli que armou o esquema lá. O que você tá fazendo aqui, moleque? Falei, vim buscar você, meu, os caras querem que, que eu te ponha num avião aí, meu, você tem que ir pra Belo Horizonte. Falei, meu, é loucura, meu, isso. E tava chovendo pra caramba, tava feio o tempo. Aí peguei um jatinho, você vai, falei, eu não. Aí fui sozinho, né? Maior medo, né? Uma chuva que tava lá também. Aí foi como uma estratégia do Minelli. Aí, cheguei no Mineirão, entrei no vestiário, troquei de roupa, né? Comecei a fazer o aquecimento e o Minelli deixou a porta aberta. Era tudo uma encenação, porque ele não podia jogar. Aí, o técnico do, 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 do atlético, entra em pânico. manda chamar o Reinaldo. Bom, se o Serginho vai jogar, eu jogo o Reinaldo também. E foi só ameaça, né? Antes do jogo, ameaça, os caras ameaçando o Reinaldo. Aí o São Paulo chegou com o Chulap, falou, tá bom, se for o Reinaldo, eu ponho o Chulap. Os dois eram artilheiros, né? Os dois eram os principais artilheiros. E acabou que aconteceu do empate. E eles não conseguiram fazer nada também. Não tiveram chance nenhuma, tal. E foi pro pênalti. Pênalti agora, é, na malandragem, né? Eu saí fora, porque eu não sou de bater pênalti. A coisa voltou pra mim, né? Falei, pô, eu preciso dar uma, é, tirar um pouco a concentração desses jogadores. E eu comecei a falar, né, que o atlético, vocês estavam nervosos, os jogadores estavam nervosos, que o, o atlético tinha a responsabilidade de ganhar, que eu ia crescer dentro do gol, que o gol ia ficar pequenininho. Autoriza Toninho Cerezo. Inicia uma caminhada, bateu. Errou! Toninho Cerezo. O humor desequilibra as pessoas. É a maneira mais inteligente de se fazer. Ele, ele fazia isso, aquilo deixou o pessoal do atlético, que era um time melhor na época. Até chegar a cobrança do Márcio, a última cobrança. Aí eu cheguei e passei a mão nele, né? No bumbum dele. E ele olhou pra mim, assim, tal, falei, ah, esse já tá no papo. A torcida do São Paulo agora é para que o Atlético erre essa cobrança de pênalti. Zé Sérgio tá fazendo sinal para o Valdir, que a bola vem no canto direito dele. Atenção, partiu o Márcio, errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol. de 1977. História da raça, história da vida, história do São Paulo. Polícia de São Paulo é o clube da fé. Quando, na verdade, ninguém esperava o São Paulo consegue chegar até lá. Só uma coisa importante, Rubens Minelli, tricampeão seguido do Brasil. Nós tivemos, realmente, muita satisfação de de ver o nosso trabalho coroado de êxito. Porque o São Paulo, tido e havido e desacreditado quando nós iniciamos o trabalho, foi uma equipe que teve uma conduta regularíssima. O Minelli foi o treinador que começou no Brasil a mudar o futebol brasileiro. O Minelli, ou seja, foi na época o cara que eu mais aprendi no que diz respeito a futebol tático, que antes não era tanto. Então, ele começou a inovar. Na falha da zaga, o rei Valdir Vérez. Preparou, tocou, Serginho, gol! São Paulo tinha feito investimento, vários jogadores chegaram, e deu certo. Eu acho que tanto com o 80 como o 81, o time era fortíssimo. Pode levantar outra vez, essa é perigosa, de cabeça, Renato, gol! Boa bola para o Mário Sérgio, lançou Everton, bateu, soltou o goleiro, o Serginho! Golaço no São Paulo! Era Renato, Paulo César, Dario Pereira, Oscar, foi mais ou menos a base de 80 e foi a base de 81. Oscar era um jogador que cabeceava muito bem, se posicionava, não era tão técnico e o Dario já era muito mais técnico, sabia jogar, então combinou muito bem o futebol dos dois e formou uma dupla de zaga mesmo excepcional. Um completar voo, na hora de sair para o jogo saiu o Dario, na hora de segurar o jogo o Oscar que comandava ali na defesa para segurar o jogo. O São Paulo, nessa época, nesses 10 anos, ou era campeão ou era vice, campeão ou vice, então não tinha crise. Agora com perigo, bola perigosa na entrada da grande área, subiu o Renato Sá, Renato Sá jentou para o Balthazar, dominou, gol ação! Pena que não ganhou aquele campeonato, né? Era só as injustiças de finais, né? Só que o Grêmio também tinha um grande time, né? e a gente acabou surpreendido, um dia, um dia que a gente lembra até hoje, muito triste, porque estava lotado o Murumbi, só tinha São Paulino e era duro, você saia, aquela do silêncio, um mundo triste. Isso foi uma frustração muito grande, porque a gente achava que aqui a gente ganhava e que ia ser campeão brasileiro aqui dentro do Murumbi. agora à noite, o estádio do Murumbi recebeu um público diferente. Pelo menos 30 mil pessoas, a maioria crianças e adolescentes vieram para a estreia do show de menudo em São Paulo. onde eu me apaixonei realmente pelo São Paulo sobre qualquer aspecto foi daquelas, dos minutos. São Paulo vai ser agora, se segura na cadeira, vai ser agora, 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 Cidley, que gol, macho do São Paulo! É isso que fala, né? Você levanta o peito e fala, é, sou São Paulino, pode falar o que você quiser, mas o time que a gente tem, ninguém tem. Eu entrei como menudo meio de gaiato, porque já era um pouquinho já veterano, já estava com 25 anos, era mais para os meninos que estavam começando. Aí o levantamento para a segunda trave, Brasília, bateu cruzado, o Miller emendou! Gol! Acabou pegando, acabou pegando os meninos, menudos do Cilinho, na época, que era o Cilinho como treinador, com a sua fantasia, com a sua criatividade monstruosa. Foi bom, porque os jovens da época começaram a olhar o São Paulo como um representante dessa juventude. Nelsinho para a careca, opa, belo tiro, golaço de careca! Golaço de careca! O São Paulo tem um ótimo tiro, o São Paulo faz uma campanha sensacional, e eu não tenho medo de transportar isso aos meus jogadores, à minha direção, e principalmente à nação São Paulina. Vai terminar, vai terminar, vai ser agora! Acabou o jogo! Salve o tricono paulista, amado o clube brasileiro. Realmente, o São Paulo tem muitos jogadores técnicos, muitos jogadores habilidosos, uma equipe realmente fantástica e foi comprovado no campeonato da temporada passada. Então a gente dava sustentação para os jogadores novos jogar e ficar tranquilo que a gente segurava atrás. Então tinha uma mistura boa. Silas e Miller eram jovens, Sidineiro jovem. Aí já tinha a careca e o Pito um pouco mais experiente, que dava sustentação. E aí no meio tinha o Bernardo e também jogou o Falcão. Então dessa forma o time não tinha problema. Teve a saída do Serginho Chulapa, que tem o seu histórico espetacular dentro do São Paulo e teria que fazer, tentar fazer o igual ou tentar fazer melhor. Então, enfim, era uma missão bastante interessante. Nelsinho vai tentar o cruzamento, olha o careca, olha o gol! O careca foi uma aposta vencedora. quando ele foi contratado lá em Campinas, havia muita esperança do que ele poderia fazer. Eu tinha um contrato já assinado com a Inter de Milão. Num convite do São Paulo eu balancei e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Para mim, o careca foi o maior centroavante que o São Paulo já teve e se marcar um dos maiores que eu já vi jogar. E dez anos depois a gente teve a experiência de ter uma segunda final no Brasileiro, São Paulo e Guarani e, bom, estava tudo certo para ir para Campinas assistir o jogo só faltava combinar com o nosso o tenente que combinava a escala de plantão do quartel. E, obviamente, a Lady Murphy atuou novamente e eu estava de escala de plantão no quartel naquela quarta-feira à noite. Só tinha uma opção P3 o portão do posto 3 que tinha um vão por baixo e aí um rolamento e uma fuga Campinas. Gilmar escapou o Nelsinho e o gol gol do Guarani com contra de Nelsinho. Vida na bola Bernardo gol do São Paulo. E a porração foi mais mais fantástica ainda mais louca mais uma das eu acho que de finais acho que foi uma das mais importantes que eu vi a emoção do início ao fim. Foi sufocante porque a gente já teve que o jogo inteiro ouvir o hino do Guarani tocando no Brinco de Ouro da Princesa. A torcida hostilizando o pouco de São Paulinho que tinha que a maioria era deles. No final ainda a gente perdendo ainda o Gilmar ainda me sai jogando com o Wagner. Acho que o Wagner dá aquele bicão da zaga e pita que não era cabeceador dá aquela resvalada. E eu pedindo para o Gilmar quebrar em cima de mim essa bola para eu tentar fazer uma situação para a gente pô está acabando o tempo. Foi um lance assim absurdo para você imaginar o pita ganhar de cabeça no meio de zagueiro e dar aquela casquinha para o careca. Sei lá faltava 5 segundos para acabar o jogo. E alguma coisa já estava me dizendo essa bola vai cair essa bola vai chegar dessa forma. Eu fechei os olhos e falava assim para mim eu não sei se eu abro para ver ou se eu fecho para não ver o que vai acontecer. O Wagner vai mandar a bola lá para frente na direção do pita desviou na esquerda para o careca olha o gol do São Paulo careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação e empata o jogo no brinco de ouro. Bati soltei a perna esquerda e se pega na cabeça do Sérgio arrancava a cabeça dele. dois e agora seja o que Deus quiser agora é cobrança de pênalti. No momento eu estava uma vibração empolgado por ter feito o gol e ali na hora que eu cheguei eu disse deixa o careca bater eu nunca fui grande batedor de pena mas eu sempre encarei sem problema nenhum. Primeira cobrança para o São Paulo e aí vem careca. Aquela adrenalina careca fez um baita golaço. Careca colocando defendeu o Sérgio Neri. Erra o pênalti. A hora que o careca perdeu não é possível que o São Paulo não perdeu essa final depois de ter feito tudo isso. Mas tudo bem. Toma pouca distância João Paulo foi para a bola alto por cima perdeu joga para fora João Paulo. Eu nem me lembro direito como foi a sequência dos pênaltis eu só sei que a hora que chegou para o Wagner bater o último e que tinha que fazer nossa cara ajoelhei e comecei essa bola tem que entrar essa bola tem que entrar Atenção torcedor tricolor o São Paulo pode ser campeão brasileiro agora Wagner vem para a cobrança vai ser agora Wagner gol São Paulo campeão brasileiro de 86 São Paulo campeão uma semana de detenção usando o verde da farda mais embaixo estava a camisa do tricolor porque eu estava fiquei feliz preso vendo o jogo não tinha o que fazer mesmo vendo o jogo replays e foi o primeiro título brasileiro que a gente assistiu com o tricolor que foi emocionante com um grupo de amigos lá no Brinco de Ouro perdeu o Careca mesmo assim em 87 ainda foi campeão com o Lê e depois foi campeão de novo em 89 foi a época que o São Paulo começou a perceber que a prata da casa era um bom caminho e acho que desde então começaram a aparecer jogadores tem apostado nessa ficha até hoje Cotia enfim os caras são os pais de Cotia os menudos ali o São Paulo realmente se firmou com uma grande torcida a torcida cresceu até o ponto do Tele Santana que realmente trouxe uma uma galera jovem para o São Paulo o primeiro grande São Paulo da minha geração que nasceu no começo da década de 70 foi o tal máquina tricolor do início da década de 80 aquele time que começava com o Valdir Pérez e terminava no Zé Sérgio depois esse apelido voltou também na fase do Tele Santana com um nome mais moderno virou a máquina mortífera Chegou no final daquele Campeonato Brasileiro de 90 debaixo de muita desconfiança havia muita rejeição ao Tele não só no São Paulo mas na maioria dos clubes brasileiros pela pecha de Pé Frio e para você apagar essa história ou essa essa lenda do Pé Frio você tem que ser campeão dentro o Bernardo subiu na trave olha a sobra Miner furou Tilico gol Mário Tilico para o São Paulo três minutos do segundo tempo é um título importante eu já tive outros títulos como jogador como técnico mas esse foi eu diria só especial porque era o único estado que eu não tinha conseguido ganhar um título ainda era São Paulo ali apareceu um time espetacular uma cena que não esqueci a gente no vestiário eu, o Miller não sei o que a gente subiu no muro e a torcida invadiu e os jogadores todos em cima lá do muro cantando o hino junto para a torcida foi uma uma coisa inesquecível foi a segunda conquista do São Paulo no ano foi campeão brasileiro e campeão paulista e a comemoração começou aqui no vestiário regada a água está faltando um título mundial agora para o São Paulo faz tempo o São Paulo já conquistou tudo aqui dentro tem que pensar maior Felipe Santana para mim eu lembro muito dessa imagem de ser um cara que está sempre na beira do gramado que não contenta muito ficar no banco de reservas e pensando no jogo jogando junto e o cara que conhecia futebol muito bem foi um grande jogador impunha aquela maneira de jogar impunha alguns fundamentos de passe principalmente passe ele não admitia o cara errar um passe o Cafu mesmo é um jogador que com a força de vontade que ele tem ele melhorou demais ele melhorou demais jogando ali pela lateral direita vai, treina, domina passa, cruza ele cruzava eu dizia para ele Cafu quando você vai fazer um cruzamento que joga a bola para fora eu fico vermelho de frente da televisão de vergonha de ver você fazer isso porque a culpa não é bem sua não é de quem te dirige é quem treina você que não ensina ô Cafu não Cafu não de vez em quando a gente reúne o pessoal ainda começa a imitar o que o Tele falava mas uma coisa importante do Tele eu falava para todos os meninos que treinavam com a gente se o Tele está pegando no seu pé tira isso como uma boa tira isso como uma lição porque o Tele só pega no pé de quem ele gosta mas o São Paulo sempre foi uma característica de futebol bonito principalmente por toda a história do Tele sempre se jogou bonito e aí no ano seguinte em 92 eu não sabia o que era Libertadores da América até ali não se dava muita importância para a Copa Libertadores até o começo dessa campanha mesmo coisa foi ganhando o corpo ao longo do torneio convenceram o Tele o Tele começou a dar mais importância para a competição foi avançando as fases jogos extremamente violentos as torcidas eram extremamente hostis nos outros países era complicado bomba, barulho não sei o que era um terrorismo cada jogo jogando fora e os times os outros países os outros países sul-americanos davam muita importância e apelavam mesmo literalmente apelavam para ganhar de qualquer forma então acho que aquilo provocou a gente assim se a gente quiser ganhar algo mais ter uma projeção maior do que a nacional a gente vai ter que aprender a lidar com isso eu tinha certeza que a gente ia ganhar mais de 100 mil pessoas 105 mil pessoas aqui no estádio 15, 20 mil do lado de fora foi acho que o momento mais emocionante que eu presenciei assim enquanto movimento de uma torcida durante um jogo o time do São Paulo era uma máquina e a bola não entrava não entrava não entrava teve que entrar o Macedo para sofrer aquele pênalti lá vem o São Paulo cruzamento de Adinho o São Palinha com a bola para o Macedo derrubado nada pênalti pênalti para o São Paulo foi um dos momentos mais fortes da minha da minha carreira com certeza e da vida e responsabilidade de bater o pênalti faltando poucos minutos no final da Libertadores em casa e o São Paulo era um título inédito quando eu parei que o Raio bateu eu já olhei quando eu vi o goleiro dando um passo para cá que a bola foi saindo eu falei nossa vai entrar vai entrar vai entrar quando a gente vai para o pênalti eu falei eu quero bater o pênalti não sei se é o primeiro ou o último pode me pôr aí falei para o senhor pode me colocar que eu quero bater o pênalti aí decidi decisão por pênaltis os argentinos do Nils perdem o Ronaldão perde aí o Gamboa que tinha mais cara de argentino do Nils era cabeludo vai bater o último pênalti canto esquerdo ali do Zé o Gamboa ele bateu mesmo meia altura no canto esquerdo o gol do título da Libertadores era eu e o Não Perdoa o Zé até hoje por causa disso eu ia fazer o gol do pênalti mas aí já não vi mais nada já começou aquela invasão dentro de campo parecia que as pessoas elas brotavam no gramado a gente estava lá em cima na arquibancada um olhou para a cara do outro a gente desceu pelo placar e caímos aqui na geral e invadimos o campo imagina o São Paulo com toda a história com a grandeza do São Paulo você ganhar o primeiro título da Libertadores vão ganhar a terceira a quarta a quinta a décima vão ganhar mas a primeira a Libertadores eu ganhei nós ganhamos e isso de uma certa forma traz também uma tensão você vai para o Japão você é um jogo é um jogo só você não sabe quando você vai ter a oportunidade de jogar de novo a gente tem que fazer alguma coisa diferente pelo menos para assustar os caras alguma coisa os caras acham se ela toma o louco alguma coisa assim eu estava vendo o jornal e observei que os jogadores do futebol americano todos eles tinham uma pasta embaixo do olho eu não sabia que era a tinta que você passava aquele lápis que passa no olho das mulheres se eu pedir para a esposa do seu Fernando que ela me emprestasse ela falou eu tenho um lápis tem um pouquinho eu falei não, dá tudo para mim dá tudo eu vou do outro para a senhora mas me dá tudo e eu comecei a pintar aqui assim no espelho cara eu comecei a pintar pintar e ficou daquele jeito ficou mais feio ainda e o Zete também eu passei o lápis de olho eu pintado pô, também quero passou lá mas ficou a marca de time de guerreira começa o jogo Barcelona com perigo encosta a Dilson gol foi assustador para a gente nossa vem vindo vem vindo uma carreta sem freio aqui para cima da gente 1 para o Barcelona 0 para o São Paulo boa bola do Palinha para o Miller vamos na velocidade vai para a grande área e deu aquele corte e o cara passou direto e cruzou para o Raí bom lance Miller bom lance olha o gol gol segundo tempo sem prorrogação São Paulo 2 a 1 vamos liquidar vamos liquidar o Barcelona liquidar 2 de Raí está bem falta Raí deu certo o Ronaldo Palinha tentou aquela jogadinha de bater por cima da barreira a gente fez o ano todo e nunca deu certo eu estava ali do lado cara eu estava do lado eu falei Raí faz o gol que é o gol do título Raí faz o gol que é o gol do título faz o gol que a gente não perde mais atenção do Raí dentro é contra viu amigo pode bater até um pouquinho mais alto olha o Raí gol vendo a imagem dela entrando assim acho que vem vem de dois anos de trabalho tudo que significava tem a questão do Tele as copas do mundo que ele merecia e não ganhou o sacrifício de cada um ali foi uma uma convicção muito grande assim que dois anos de sacrifício valeu a pena e essa turma merece e aí a hora do gol eu falei acabou somos campeão até o sol saiu naquele minuto eu trabalhava de gaçom na churrascaria na minha terrinha atalaia eu ali na bandeja passe via mesa quando o Raí fez aquele gol de falta a bandeja voou da comemoração os clientes molhou os clientes todos eu fui mandado embora do serviço por causa dessa comemoração eu perdi a força naquele momento porque eu tinha deixado tudo dentro do jogo a hora que acabou eu falei não sou campeão cara sou campeão do mundo as tuas glórias vem do passado são teus guias brasileiros que te amam eternamente a volta ficou mais especial ainda você ser campeão do mundo e jogar segundo jogo da final contra o Palmeiras e todo mundo achou que o São Paulo ia voltar cansado que o Palmeiras ia ganhar face e a gente acabou sendo campeão os torcidos para o São Paulo eram uma grande moleza de fato era 92, 93 foi uma época mágica e eu lembro dessa sensação de a gente chegar no estádio como se fosse dar um espetáculo e não jogar uma partida de futebol a final primeiro jogo contra a Universidade Católica na minha opinião a maior exibição do São Paulo de todos os tempos para mim acho que foi o maior jogo que eu vi indo lá com o estádio foi esse jogo eu teve de tudo teve gol de cobertura do Miller teve o Gilmar driblando todo mundo e fazendo gol aqui o Palinho chutando bola na trave o Miller de cobertura o Zete pegando 50 bolas seguidas ali no gol do fundo o Zete faz uma sequência de defesas incrível quatro defesas sensacionais eu nunca vi um São Paulo tão perfeito tão tranquilo em uma final de competição como foi aquela mas muito tranquilo quando o juiz apita o final do jogo o adversário me cumprimenta e fala assim olha impossível é um fenômeno se tinha um fenômeno é impossível então isso mostra a grandeza do adversário se sente tão impotente até cumprimentar como se fosse ele um dos espectadores que estavam também curtindo o que a gente estava fazendo mas esse jogo o quarto gol do São Paulo para mim foi aquele lance para mim eu falei esse cara não é daqui não é possível o cara fazer um gol de peito em uma final de Libertadores fora tudo que ele já tinha feito dois gols em Mundial três gols com o Corinthians no Paulista três gols com o Palmeiras no Paulista e ali eu vi que o Raí realmente era assim acho que para mim o maior que eu vi e aí a gente começou a entender que a nossa responsabilidade também era maior muitos jogadores do nosso time começaram a oferecer a ter ofertas que a gente nunca sonhou na vida o Raí se despediu aqui em um 6x1 contra o Santos e foi um jogo demorável acho que estava todo mundo inspirado ainda até que saiu uma jogada no lindo gol que deixou a bola passar entre as pernas enganando o zagueiro e aí fechou com chave de ouro essa passagem a gente sempre fica emocionado depois de passar tantas felicidades aqui viver um ambiente tão gostoso como a gente vive com certeza vou ficar emocionado sei que vou sentir muita falta disso ainda lá mas pretendo voltar com certeza quero voltar e era mais do que o craque ele era o capitão do time era a maior referência que a gente tinha de São Paulo era o Raí o Raí de 91 ainda no início da era Tele ele não era ainda um jogador espetacular líder e tudo mais ele era um jogador que não participava na tomada de bola como era o Sócrates também quando chegou na seleção então o Raí entendeu perfeitamente e hoje é um jogador que luta que briga pela posse da bola o perfeccionismo dele e a busca dessa perfeição incansável é algo que não tem como você passar impune ou imune a isso não mexer com você mexer com a sua vida de uma certa forma o cara fazia gol em todo jogo decisivo e meu pai meus tios meus irmãos falavam hoje toca no Raí que é gol o segundo mundial talvez por tudo que já estava acontecendo de frente no futebol brasileiro apesar de ter chegado com moral não chegou da mesma forma como em 92 o Milo achou que ia atropelar o São Paulo e aí o nosso time entrou usadinho nosso time certinho experiência do Cerezo experiência do Leonardo nós perdemos o Raí muita gente achou que a gente não ia conseguir ser campeão novamente porque tinha perdido o Raí mas ganhamos experiência com o Toninho Cerezo e com o Léo eu sempre falava que não existe sorte existe o trabalho o poder de reação que a gente executa no treinamento e você faz essa ação no jogo bola para a grande área dois livres gol Rio de São Paulo cruzamento na esquerda Cerezo gol olha o desvio e o gol do Mila gol do Mila a gente sabia que para fazer mais um era muito difícil porque faltava poucos minutos para terminar o jogo mas aí me veio o santo calcanhar do Mila e aí com 40 e tralala o Cerezo com quase 40 e tralala faz um lançamento incrível para o jogada começou com o Leonardo ali um drible esperto no meu campo deu no Cerezo Cerezo para o Mila grande bola para o Mila saiu o goleiro não vai entrar gol uma jogada consciente ele sabia que o goleiro ia espalmar ele sabia que a bola ia bater no calcanhar dele aí ele só fez o movimento porra vai desmerecer o nosso gol golaço do Mila de calcanhar tanto é que ele fez assim para o goleiro aí tá vendo vai tirando meu gol aí que você vai ver ali você vê que foi um time foi tipo o efeito do do Tele Santana instante finais terminou São Paulo bicampeão do mundo dentro do São Paulo cada jogo que eles ganham para mim é uma vitória sempre né mas quando eles ganharam aquele campeonato mundial lá foi muito bonito Essas duas conquistas deu um grande salto na absorção de uma torcida fenomenal. Em 94, já no segundo semestre, a equipe já estava meio que se desfazendo. Era muito difícil ganhar Libertadores. Ganhar três anos consecutivos. Então, nossa, só o São Paulo ia fazer isso. Na minha cabeça, o tri já estava garantido. Monobilotado, aquela atmosfera de Libertadores. E ninguém esperava que a derrota fosse acontecer. Então, assim, foram as primeiras sensações de derrota que eu tive com aquele time. Que eu achava que nunca ia perder. A sensação era essa. Falei, meu, uma hora esses caras, como eles são super-heróis, eles vão... Vai chamar alguém, vai descer alguém voando aí, vai entrar fazer o gol, entendeu? Era a sensação que a gente tinha, cara. Até hoje, assim, eu não consigo engolir essa... Não foi derrota, né? Mas engolir esse resultado. O Tele, ele no final, ele começou a ficar, assim, normal, como todo técnico desgastado, né? Porque o São Paulo, ele disputava tudo o São Paulo naquela época. Tudo. E ganhava praticamente tudo. O interesse meu também não seria sair do São Paulo. O que eu estou precisando, e eu acho que é justo, é um maior descanso. É a única coisa que eu estou precisando. E como eu fui jogador dele, né, do Tele, e eu estava na base, e ele falou, vamos tentar o Muricy. Aí ele começou a me trazer lá, e aí ele saía um pouco, assim, de férias. E eu ficava tomando conta do profissional e dos juniores ao mesmo tempo. Até que ele gostou, ele falou, agora você vai ficar aqui. Aí eu tive que sair da base e fiquei só com ele. Primeiro que é um time que, assim, visto em agosto de 94, não poderia não encher os olhos de ninguém. Ele visto dez anos depois, você diria, pô, era um baita time, né? Só enfrentava o time com o time principal. E sempre na molecada, sempre na alegria, sempre, sabe, deixando os caras fazerem o que eles gostavam, que era jogar bem, correr, porque tinha muita saúde. O time tinha muita saúde, né? E aí foi dando certo, foi tomando corpo, né? Foi o título mais importante, entre aspas, da minha carreira, porque foi a partir dali que as pessoas começaram a ver a possibilidade de existir um goleiro que pudesse jogar no São Paulo. Em 96, eu lembro que o Zé sai e o Rogério ainda tinha aquela coisa de, pô, a gente não sabe direito quem ele é e tal. Então, foi sofrido, foi sofrido demais. Essa sensação de um início de declínio, que foi mesmo. São Paulo começou a ter um declínio, começaram a sair esses jogadores. Era evidente aquilo que estava acabando, se imaginava que o Tele pudesse promover aquela reformulação. Mas eu já, também acompanhando bem o Tele, sentia que a energia dele já não era a mesma, então o futuro do São Paulo era um tanto quanto sombrio. Eu que cheguei aqui para ficar dois, três meses, acabei, estou há cinco anos. Portanto, é realmente uma data especial para qualquer técnico. Eu acho que devia ser assim nos outros clubes também. A permanência de um técnico, mesmo até nos momentos difíceis. O Tele foi uma estrela que brilhou no São Paulo, né? E levou o São Paulo à glória, né? Eu via, quando chegava, que ele saía fora do Brasil, vinha os troféus de carrinho, né? Era um atrás do outro. Eu acho que o Tele veio para se glorificar no São Paulo. O Tele, ele trouxe uma maneira de pensar e de valorizar o futebol, de valorizar o treino, de valorizar o campo de jogo. São coisas assim que realmente revolucionaram. E no São Paulo, graças a Deus, ele deixou a marca, uma marca profunda, muito linda. Eu acho que o Tele conseguiu transformar, conseguiu transferir a paixão que ele tinha pelo futebol para o torcedor do São Paulo, né? E é muito difícil uma torcida ter como principal ídolo um técnico, né? Isso é muito raro. Eu acho que não existe outro clube no Brasil com essa sinergia com o treinador, a ponto de o Tele, ainda hoje, ter o nome dele cantado nas grandes vitórias de São Paulo. Isso é espetacular. Aquele time era um time bacana de se jogar, e o fato da chegada do Raí, que eu acho que foi muito importante para mim. Eu que pude conviver com ele no início da década de 90, um cara que ganhou títulos importantíssimos pelo clube, tinha uma magia muito grande com o torcedor, da camisa 10, do cara que jogava de cabeça erguida. Na hora que ele subiu, o estádio veio abaixo, cara, porque era o cara que representava todas as conquistas do São Paulo naquela época. Vencedor, decisivo, artilheiro, craque, né? Craque de bola. Já cheguei aqui me sentindo em casa, mesmo sendo outros jogadores, mas no clube, ali eu percebi a força da minha identificação com o São Paulo, eu chego e me sinto completamente à vontade. Eu lembro do meu pai falando, cara, o Raí vai voltar, agora a situação é diferente. e ele chega para uma final de Campeonato Paulista contra o Corinthians, baita rival que tinha ganhado da gente em 97, que foi uma final que eu sofri pra caramba, eles ganharam o Campeonato Paulista da gente em 97, e o Raí chega e faz o gol do segundo jogo da final, faz o primeiro gol de cabeça no começo do jogo. Esse cara é Deus. Ele foi um ano, não sei de ressurgimento, mas deu uma alegria, né? Depois de uns anos de ostracismo, de ganhar nada, ver os rivais ganhando e a gente não. Então, ele valeu com um ânimo a mais, né, pra torcida. Chegou pra um jogo só, fez um gol de cabeça e comemorou o título. Raí e o terror do Morumbi, meu. E termina o jogo! O São Paulo é campeão paulista de 1998! Se eu não tivesse aqui, eu acho que ele seria o campeão, mas pelo menos o pé quente de voltar na hora certa, no momento certo, pro time certo, tudo isso mostra que eu tenho sorte e o pé quente. Quando eu auxiliar do Tele, né, o Rogério não jogava ainda, né, e ele era o único cara que treinava falta. Por incrível que pareça, ele era o único cara que batia falta. Ele ficava lá, mesmo não sendo titular, nada, acabava o treinamento, as turmas iam embora, ele ficava lá, batendo na trave. E eu ficava observando isso. Falei, pô, que coisa, né? E ninguém precisava incentivar ele. Ele pegava as bolas, põe a bolinha lá e começava a bater, 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 isso sem jogar. Fazer um gol pra um goleiro já era fantástico, já era especial. Fazer um gol em uma final, num clássico contra o Santos, aí eu acho que foi talvez a reafirmação ou a afirmação final que faltava pra tirar qualquer dúvida, como na época a imprensa criou de... Valia a pena um goleiro bater faltas ou não? Eu acho que aquele gol naquela final foi o carimbo que era necessário pra se confirmar que valia a pena. Pô, o gol de um goleiro numa final de campeonato, né? Então, foi... Até então tinha sido o momento máximo do Rogério com a camisa de São Paulo, né? Tive a oportunidade de entrar e mostrei que eu tenho condições, por isso que eu tô aqui. Mas o principal é ajudar o São Paulo de campeão. E qual a sensação de conquistar esse título inédito, Cacá? Ah, alegria é muito grande, né? Tá um título que o São Paulo não tem. Fico feliz de poder ajudar. É, 2000 foi o jogo que surgiu o Cacá, né? O Cacá foi apresentado ao mundo. Na última Copa São Paulo que ele disputou, ele foi reserva. Ele era central, foi reserva. Absurdo. Aí ele começou a aparecer mais no time de base e foi lançado no time titular com um meia. O Cacá foi importante por, primeiramente, valorizar a produção interna de São Paulo, que continuava investindo em base, sempre crescendo. O campeonato estadual foi perdendo força. O torcedor de São Paulo, viciado em Libertadores, queria isso ou brasileiro, menos que isso não importava. São Paulo só voltou pra Libertadores em 2004. Porque não era essa festa do Cacá aqui. Era campeão e vice no máximo. Ou campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Depois de 10 anos a gente voltou pra Libertadores e São Paulino tem esse negócio com a Libertadores de São Paulo. Eu tava precisando de Libertadores. O torcedor são paulino tava sedento de Libertadores. Mas houve aquela fatídica semifinal contra o Onze Caldas. Foi frustrante porque nós massacramos o Onze Caldas aqui no Morumbi. E não conseguimos sair do zero a zero. Começamos, né, excelente. E terminamos de uma maneira que a gente não merecia terminar. Nós acabamos no último minuto ali, sofrendo os 46, 45, 46. Uma linha de impedimento que até hoje eu tenho dúvida se tava ou não. Pode parecer exagero, cara, mas eu queria morrer. Eu queria morrer. Aquilo pra mim foi a sensação de morte. Eu queria me enterrar num buraco e sair dali só quando São Paulo ganhasse outra Libertadores, sabe? Porque você fica ali incrédulo. Você fala, não é possível que no último lance da semifinal da Libertadores a gente foi eliminado, cara. Eu mal conseguia falar. Eu mal conseguia olhar na cara das pessoas de tão triste, de tão mal que eu fiquei. Apesar de ter feito muitos gols, eu não tinha conseguido conquistar o tão sonhado título da Libertadores. Apesar da esperança, eu sentia mais firmeza no time, mas eu não achava que a gente ganharia em 2005. Aí a coisa foi tomando forma. A gente ganhou o Paulista, foi avançando. E o São Paulo ficou... Tava tudo certo pra começar uma Libertadores legal, aí perdeu o técnico. Não tô satisfeito em deixar, mas alguma coisa me chama que eu não sei explicar o que é. O Torre depois deu sequência a esse trabalho. É claro que numa mudança de técnico incidem vários fatores, positivos ou negativos. E o Rogério tava caminhando pra uma coisa assim, o goleiro artilheiro vai ser o cara que mais partidas fará com a camisa do São Paulo, mas ele precisa ter uma taça, uma taça, aquilo que simboliza, né? Já tinha três campeonatos paulistas, mas não era importante. Se tinha Copa Comemol, não era importante. Rio-São Paulo, não era importante. Apesar do campeonato brasileiro a gente ter ido mal, lógico, a gente tá muito focado na Libertadores, troca de técnico. Mas eu acho que o Rogério Senna, ele tava tão focado, tão inabalável, né, meu, que ele segurou tudo aquilo, ele, praticamente. Aquele grupo, um grupo muito bacana, mesmo com a perda do grafite naquela competição, dá uma chegada do amoroso em cima da hora, pros jogos semifinais. E aí começa, aquele time começa a ganhar forma, começa a ganhar, começa a ganhar cancha. Trabalhei na semifinal contra o River Plate em Buenos Aires. Dos jogos que eu vi o São Paulo fazer fora do Brasil, em Libertadores, foi o melhor. O São Paulo foi senhor absoluto do jogo. Quando me entrevistaram, eu falaram, e agora? Agora pode mudar o nome de Morumbi pra Morutri. E não tinha nem jogado, não sabia nem quem a gente ia enfrentar na final. A coisa mais gostosa que tem na Libertadores, que eu lembro mesmo, que marcou, é a chegada no Morumbi. Você vê aquele mar de gente, assim, indo pro Morumbi, aquilo é fantástico. O que mais tem nessa hora é gente que chega e fala, cara, você sofre futebol, sabe? Seus caras tão ganhando um monte, você tá aí, sofre... Não é, cara, isso aí é o responsável por eu estudar e trabalhar de bom ou de mau humor, sabe? Os caras que entram ali vestindo a camisa do meu time são os caras que eu admiro, são os caras que eu quero torcer, são os caras que eu pago pra vir aqui gritar o nome deles, que eu tomo sol, tomo chuva, que eu viajo, que eu gasto o dinheiro que eu ganho ralando no trabalho. Então, pode até ser só futebol pra você, cara, mas pra mim não é. Pra mim isso aqui é sério, cara. Pra mim isso aqui é difícil. Quando machuca, é muito difícil. E quando a gente ganha, cara, é uma felicidade que parece que tudo na minha vida tá legal. E 2005 foi assim. 2005 foi a grande prova pra mim que tudo que eu tinha feito aí então tava valendo a pena. E aquele foi um atropelo, né? Aquela final ali parecia realmente a final de 93 de novo, que eu tava revendo. Só que em vez do Zete era o Rogério, em vez do Raí era o Danilo, em vez do Miller era o Amoroso. O São Paulo passeou, né? 4x0, numa noite também mágica. Ver o time voltar a levantar taças importantes foi fundamental e foi um brinde, um prêmio pra nossa geração que sofreu tanto assim, né? Entre 94 e 2004, né? Esse é meu time de coração, eu jogo aqui faz 15 anos. Precisava desse título. E agora já pode trocar o nome pra Morontri, né? O Rogério levantando a taça, que era uma imagem que a torcida São Paulina esperou demais, torceu demais pra acontecer, mas mais do que os tantos milhões de São Paulinas aí que estão espalhados pelo mundo, o Rogério esperou demais naquele momento. Ele teve uma libertadora e soberba, o Rogério. Ele não só como goleiro foi excepcional, como ele fez gols absurdos. Ele tava na... Tudo que o cara fazia dava resultado. Eu só, talvez, conseguiria finalizar minha trajetória no São Paulo quando eu conseguisse voltar ao Japão numa outra condição. E aquela noite nos deu a oportunidade de carimbar o passaporte pro Japão no final do ano. Favorito era o Liverpool de não sei quantos jogos invictos, não sei quantos jogos sem tomar gols. Lembro de assistir o jogo contra o Liverpool e o Saprissa, né? E os caras torcendo pro Saprissa, os meus companheiros de time, né? E eu falo pra eles, né? Eu disse, pô, mas... Tem certeza? Vocês estão torcendo? Vocês acham mesmo que... E outra coisa, você já imaginou ser campeão do mundo? São Paulo e Saprissa? Nunca ninguém vai lembrar da gente? E aí deu a lógica, deu o Liverpool no final. E talvez aí um dos momentos mais especiais, que foi aqueles 90 minutos contra o Liverpool. E contra o Liverpool é uma aberração, né? É uma coisa surreal. Eu nunca vi um time brasileiro ser tão massacrado e ganhar um jogo. Eu já vi um time brasileiro ser massacrado e perder jogo. Aquele jogo e aquele gol faz parte de uma obra, vamos colocar assim, de... Não falo de arte, mas uma obra técnica, né? Não me gavando, mas quando ela bate aqui, parece cola superboni. Ela fica, cara, ali do jeito que... O Fabão lançou ela numa força tão grande, quando ela bateu, porque eu fiz, ela começou, não dava pra fazer o pibuá, e eu escutei o Mineirinho passando e gritando. Aí eu dei aquele alá Ronaldinho do Paraguai, porque só ele, é Ronaldinho Gaúcho, é Zico, pra dar um passe daquele, porque eu já tentei mil vezes e não consegui. Eu tive a sorte de aparecer ali, talvez foi a única chance daquele jogo, clara, de gol. E aí o Mineirinho deixou a qualidade dele indiscutível, guardada lá no estádio de Okohama. Não foi o gol do Mineiro, o gol de uma equipe que batalhou, que tinha um ideal. Então eu não me considero herói, mas todos aqueles que participaram direto ou indiretamente, para que aquilo pudesse realizar, são heróis. Mas chegou uma hora que a gente não conseguia nem sequer sair de contra-golpe, que o jogo virou mais difícil. E como falei pra você, o fator sorte, que também é importante neste futebol, né? Obviamente, acompanhado com a monstruosidade de Rogério. Algumas atuações dele, como a do final do Mundial, aquilo é suficiente para o cara entrar para a história do time, certo? Aquela defesa da falta é impressionante. O Liverpool poderia estar chutando bola até agora, que o Rogério ia estar pegando tudo. Ele estava bem suado ali, era um negócio fora de série. Ele segurou o zero do placar para a gente. E agora em 2005 contra o Liverpool, o São Paulo é tricampeão do mundo! A invasão dos jogadores em campo, a festa da torcida em Okohama. Aquele dia, lembrei de 12 anos passados. Lembrei de quando eu comecei a jogar no São Paulo em final de 96 para início de 97. Eu consegui viver duas gerações distintas, de épocas totalmente diferentes, onde apenas eu sobrevivi de uma geração para outra. Mas pude repetir o feito e isso se tornou muito especial para mim. Conquistou o mundo pelo São Paulo. Ele conseguiu, ele deu a volta por cima e dedicou aquele título para todos os São Paulinos. Aquilo lá, nada vai apagar. Somos o melhor time do mundo, para quem não acreditou! O senhor é livre! E o São Paulo de novo, no topo do mundo! Vamos! Tri-Mundial. É para... Nunca mais acaba, isso aqui é para a eternidade. Eu que acompanhei todas essas fases é a consistência e a evolução, assim, impressionante de cada fase. Primeiro ele foi meu calor, depois meu líder junto comigo, e depois o maior líder da história ganhando mais um Mundial. É um goleiro que marcou a história do futebol mundial. Nunca nenhum goleiro marcou tantos gols como ele. E é, na minha opinião, o próprio símbolo do São Paulo dessa última fase. Rogério Ceni pela meia-esquerda, autorizando, partiu, pé direito, bateu, é gol! Ceni, Ceni, Ceni! O gol Ceni ficará para sempre. Daqui a mais de cem anos, daqui a noventa e tantos anos, quando se completar duzentos anos da história, com todo o respeito ao adversário, mas esse gol será lembrado. Algumas coisas na vida ficam para sempre, e esse gol, ele vai ficar para todo e qualquer São Paulino. Da idade que for, da época que for, esse gol será lembrado. Não tem como você falar de São Paulo e não falar do Rogério, e falar do Rogério e não falar de São Paulo. E o amor da torcida por ele, acho que reflete tudo o que ele fez pelo clube, né? Falar que ele é o maior ídolo da história é um pouco complicado, porque passaram tantos outros nomes pelo São Paulo, assim, tão importantes quanto ele, né? Leônidas, Canhoteiro, Pedro Rocha, Dário Pereira, Raí. Mas o Rogério está nesse vôo, assim, nesses grandes nomes, e para muitos é o maior. A vantagem é de que o cara está muito tempo no clube, é isso, ou seja, ele se preocupa muito mais com o clube do que com ele, às vezes, né? O Rogério é mais ou menos assim, e eu também, porque a gente foi criado aí, então a gente tem uma outra maneira de ver de todos que estão lá. E eu dizia, puta, mas não é possível, cara, eu vou passar a minha história aqui, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão paulista, campeão Rio-São Paulo, campeão Comembol, e não vou ganhar um campeonato brasileiro. E aí se tornou uma obsessão, mas com um começo muito difícil, com a derrota da Libertadores, o seguinte, de 2006, a final. Ser torcedor é essa montanha-russa aí, cara, ser torcedor é isso. 2006 doeu um pouco mais, doeu muito, mas um pouco menos, porque o São Paulo foi grande do começo ao fim naquela Libertadores, e o Inter também. E foi uma final digna de dois times ali que mereciam levantar aquela taça. Até hoje, não tem um dia pior que aquele, porque tava tudo na mão, a gente tava tudo encaixadinho. O jogo de final não se pode errar. Errei, paciente. O gol também que nós tomamos tava tudo encaixado, tava os nossos melhores cabeceadores, tava os melhores defesas, o nosso time era muito alto. Foi o pior dia, porque aquele time tinha tudo pra ser campeão da Libertadores, que era um time muito forte. E eu falava pra eles, olha, eu sou pior quando eu perco o jogo, cara. Quando a gente perde, eu sou pior. E a expectativa era enorme em cima dele, porque eu lembro, a primeira coletiva do Maurício, eu lembro até hoje, ele falou, meu, eu preciso mostrar pra esses caras, eles já ganharam tudo ano passado. Eu tenho que me virar aqui pra colocar fome nesses caras de novo. A gente perdeu o Libertadores no jogo seguinte, Cruzeiro, Mineirão, pelo Brasileiro. Um jogo que a derrota era muito provável, São Paulo toma 2x0 logo de cara. Cruzeiro tem um pênalti pra fazer o 3x0 e afundar a gente, né, em crise. E o Rogério pega o pênalti e vai lá e faz dois gols no jogo, empata o jogo. Aí eu falei, cara, a gente tá vivo nesse campeonato aí, dá pra brigar, dá pra brigar. Todos os campeonatos que você analisa, você sempre vai achar um jogo mais importante do campeonato, né. Eu acho que esse jogo foi um dos mais importantes pra gente em termos de moral, porque o nosso time ficou muito forte depois disso. Aquele título primeiro de 2006, eu, assim, foi muito importante. Teve uma, foi tão, foi equivalente à importância dele, pelo tempo que a gente não conquistava, ao Mundial do ano anterior. E eu acho que foi a extensão, porque foi Paulista, Libertadores, Mundial e Brasileiro num espaço de um ano. O momento em que a convergência entre o que gosta o torcedor do São Paulo e o que mostrava o time, aconteceu na plenitude. Bicampeão brasileiro com quatro rodadas de antecipação, fato que não voltou a correr. E o São Paulo conseguiu fazer times que iam se reciclando, mas sempre com essa característica. Do, daqui é trabalho e tem que ralar a bunda no chão pra ganhar os jogos. O futebol brasileiro é difícil você repetir três vezes um feito com tantos times com chance de ser campeão. E 2008 foi o ano mais difícil da conquista, porque era um time já, um ótimo time, mas com um elenco muito mais limitado, muito curto. Então, aquele ano, com todas as, nós passamos 18 rodadas sem perder. A metade do campeonato, ninguém falava do São Paulo, todo mundo já tinha colocado ele de lado. E esse é o grande problema, amigo, é descuidar. O que vai ser lembrado é a alma que esse time deixou, a entrega desse time. E outra coisa, tricampeonato. Ninguém, ninguém, cara, ninguém tinha conseguido até hoje. O título de 2008 marca muito o que é o São Paulo na sua história, que é o Clube da Fé, de superação. Tá 11 rodadas atrás, todo mundo dando a gente como morto. E o Muricy conseguindo aquele elenco que era o mais limitado de todos, dentre os que já tinham ganhado títulos importantes desde 2005, foi um negócio incrível. Ser campeão do mundo, ser campeão da Libertadores, claro, é completamente possível. É difícil, mas possível, ser tricampeão brasileiro, ao menos até nos dias de hoje, é única e exclusivamente para o torcedor São Paulino. É o único tricampeão brasileiro e nunca, jamais, na forma que é jogado o campeonato brasileiro, nunca ninguém será. Cheguei a emocionar um pouco. É difícil, né, no nosso país, ser técnico e ser reconhecido como você falou. Isso aconteceu comigo, eu estava no jogo contra o Cruzeiro na Libertadores agora, que eu estava em casa, eu estava aqui sozinho. Morumbi tinha 60 mil pessoas e quando São Paulo entrou em campo, aquele negócio todo, o estádio todo começou a gritar meu nome, uma coisa incrível. No sofá, eu falei, nunca estou acreditando, eu estou vendo, cara. Como essa torcida é incrível comigo, né, porque eles gritaram o nome do Tele é normal e acho que tem que ser feito sempre mesmo, porque o Tele fez muita coisa por esse clube, o Tele ensinou muita gente a ser sério, a ser correto, como fez comigo também. Então, eu acho que eu não tenho essa história toda para merecer isso. Eu fico muito feliz, primeiro por ele, por ter tido a oportunidade de ser campeão pelo São Paulo como atleta e retornar ao clube e ter o carinho que ele, esse laço que se criou com o torcedor São Paulino. É um ídolo. Acho que depois do Tele é o grande, foi o grande técnico que eu, assim, da minha época de torcedor, que foi o segundo maior técnico que o São Paulo já teve, né, o mais vitorioso. Todas as torcidas gostam do cara. O cara veio aqui no Morumbi como técnico do Palmeiras, do Santos e teve o nome dele gritado por todo mundo, cara, por todo mundo. E não é desrespeito ao técnico que está no seu time, é admiração pelo cara que foi sério, que se doou, sabe, que tentou fazer o melhor pelo seu time e fez, e conseguiu o resultado. Então, eu acho que no caso do Muricy, é só reconhecimento, porque ele merece, cara. Ele merece tudo que a torcida do São Paulo gosta dele, ele merece. O Clube do Coração, né? É o clube que eu nasci. Aí vem toda a história, né? Ídolos também atraem. O São Paulo teve alguns importantes, ou vários importantes. Raí, Tele Santana, que é o técnico ídolo, algo repetido com o Muricy Ramalho. E o Rogério Senna. Tem muito São Paulino que é São Paulino por causa do Rogério. Tem muito São Paulino que é São Paulino por causa do Raí. Tem muito São Paulino que é muito São Paulino por causa do Telê. Tem muito São Paulino que é muito São Paulino por causa do Muricy. Não que os outros times não sejam grandes, né? Eu gosto de respeitar a história dos outros times, mas São Paulo é diferente. E esse coração de cinco pontas mostra isso, como ninguém resume isso perfeitamente. Eu acordo, olho pra esse escudo aqui e eu falo, caramba, eu torço pra isso aí. É isso aí que eu amo. É esse time que eu quero estar junto pelo resto da minha vida, que não meça esforços pra estar junto. Mesmo quando eu não tô com uma carreira de São Paulo, eu sinto que eu levo o escudo dentro de mim, sabe? Então é essa relação que eu tenho com o São Paulo, com esse escudo aqui. É o campeão dos campeões que rolou hoje em dia! Todos nós, seja o primeiro título, seja o último da carreira, mas nós viemos aqui pra ser campeão. Nós viemos aqui pra ganhar, nós viemos pra contestar. Olha os sonhos que a gente carrega, não só dos 60 mil caras, 70 mil que estão ali. Meus sonhos de 20 anos atrás de ser campeão, vocês também carregam. E eu também carrego. Nada no mundo que empaque o sentimento de subir esse túnel. Eu sou só desse túnel, os poucos que têm capacidade de subir. E isso com a gente quando veste essa cabeça. Um Deus, um filho e um bravo em nós. Eu, pra mim, o São Paulo Futebol Clube é algo eterno no meu coração. Se eu não tivesse vivido, talvez, essa história dessa maneira, eu talvez teria alguma frustração no futebol. Porque eu sei que eu cheguei no limite que eu podia chegar. E sei que eu cheguei no lugar onde eu queria chegar. Eu não cheguei jogando futebol, que é um desejo de todo garoto. Eu cheguei jogando futebol no time que eu queria jogar. Quando eu saio do Morumbi, eu não imagino que eu possa voltar outra vez. Então eu vivo muito intensamente aqui dentro do São Paulo. Isso, pra mim, é parte da minha vida como eu ter que me alimentar, como eu ter que respirar. Isso, pra mim, cada vez que eu venho, me enche de orgulho, sem dúvida nenhuma. Me enche de emoção também. Mas é como se fosse a primeira vez de algo muito especial. São Paulo significa tudo, como cultura, família, que eu vivi praticamente a minha vida aqui dentro. E me orientou em tudo. Então a gente, tudo que é hoje, que hoje vocês estão restituindo a gente também, tudo isso a gente deve agradecer ao São Paulo. Isso aqui, pra mim, foi o começo, foi o meio. E hoje nós estamos aqui falando desse glorioso que tanto me ajudou. Então eu sou muito grato, tenho um carinho, um respeito muito grande pelo São Paulo Futebol Clube, por tudo que ele me deu. E eu procurei contribuir com o São Paulo, com títulos, conquistando títulos, e fazendo do São Paulo, o São Paulo grande do jeito que ele é hoje. A minha vida pessoal, profissional, foi construída mesmo com muito orgulho no São Paulo. E eu defendo essas cores sempre. Minha vida, não tem jeito. Tem uma magia que isso aí não dá pra explicar. Quer dizer, a minha relação com o São Paulo é carinho, identidade, não sei o quê. E a torcida é que dá a magia em tudo isso. São Paulo, São Paulo, meu amor, meu amigo, não abro, estou contigo, sou torcedor do tricolor. É um orgulho, além da paixão. Tipo, às vezes o orgulho está acima da paixão, não sei o que dizer. Mas é aquilo que, tipo, admiração, você sempre viu como algo diferente. Então, é aquilo, você admira do mesmo jeito que você torce. Depois foi tri, e a multidão perplexa grita, vai ser, vai ser, vai ser, exa. Aqui, é, é, vive o amor dentro do São Paulo Futebol Clube. Eu falo assim que, eu não sei, viver sem o São Paulo, pra mim vai ser muito difícil. Porque é como se eu, eu sou o São Paulo, eu não sou torcedora, eu sou o São Paulo Futebol Clube. A história do São Paulo, pra mim, é bastante conhecida. Porque joguei lá, trabalhei lá, fui diretor lá e fui presidente. Então, praticamente, eu vivi a vida São Paulina, como eles falam. A minha geração, uma geração muito privilegiada, né, do São Paulo Futebol Clube. Porque, meu, é, desde 77, quando conseguimos o primeiro título brasileiro de expressão, realmente, né, meu, foi hexacampeão brasileiro, tri Libertadores, tri Mundial, e eu vi tudo de perto, né, isso, acompanhei tudo de perto, né, meu. Que outro torcedor, né, numa relação com o seu time, tem todo esse privilégio. Eu costumo brincar que eu sou o São Paulo desde que nasci. Eu nasci com pele branca, olho preto, cabelo vermelho. Sendo São Paulino, mais uma vez, o que eu acho que tem de diferente é porque ele é o melhor, entendeu? É o muito melhor. É ser São Paulino, ser paulista, paulistano. Pra mim, o São Paulo é tudo isso. São Paulo, já diz tudo. É onde que eu vivo. É onde que eu moro. Então, ser São Paulino, pra mim, é tudo. A minha maneira de ser paulistano, de agradecer a São Paulo, é ser São Paulino. Porque isso aqui tem as três cores desse estádio. Não se queiram, não se esqueçam nunca. São Paulo é São Paulo. O amor pelo clube, ele é eterno e inteiro. Ele é algo que não se desfaz. A minha história com esse clube, ela será levada até o fim da minha vida. Amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, é e sempre será o primeiro. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado. Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado. São teus guias brasileiros, que te amam eternamente. Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado. Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado. Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado. Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias. Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado. Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado. Música